Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins e inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida. Blakestore.com, o link está na descrição. Vocês estão me dali que eu estou com um novo item orientário, e esse item eu não vou fazer muito segredo não. É da última esquina de Gok que lançou, a Gok Monorize que saiu na caixa Clutch Edition. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorjum337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo daqueles, onde eu trago para vocês algum assunto relacionado ao mundo das skins. E hoje é um assunto novo, um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês estão me dali que eu estou com um novo item orientário. E esse item eu não vou fazer muito segredo não. É da última skin de Gok que lançou, a Gok Monorize que saiu na caixa Clutch Case. Para quem está por dentro aí do mundo das skins, já está ligado que essa Gok tem diferentes paternes. Essa luazinha aqui, ela muda de posição. Então em cada Gok, essa lua está em uma posição diferente. Ela pode estar tipo lá para a direita, ou lá para a esquerda, ou mais para o meio. Porém, as mais valorizadas são aquelas que tem a lua mais para a ponta aqui, né? Mais para esse lado esquerdo, que talvez seja o jeito de vocês. Enfim, eu não sei. Mas tem um outro paterne, muito mais raro, que valoriza muito mais a skin, que a deixa muito mais cara. E eu tenho certeza que vocês não conhecem. E hoje eu estarei mostrando ele aqui para vocês. E como todos os outros vídeos aqui no canal, esse vídeo aqui também tem um sorteio para quem comentar a hashtag que eu vou passar já já. Então assista o vídeo até o final, porque já já eu passo a hashtag que vocês têm que comentar para estar participando do sorteio de uma skin de até 5 dólares. Para esse vídeo, eu estarei sorteando exatamente essa mesma Gok, só que sem o paterne raro, porque a com o paterne raro é minha. Aí se vocês quiserem a que eu sorteio com esse paterne super raro, esse vídeo aqui tem que bater 7 mil likes. Então explode o like, manda o vídeo para todos os seus amigos, porque se bater 7 mil likes, eu sorteio também essa mesma skin com o paterne super raro. Mas antes de eu mostrar essa skin lá no jogo para vocês e explicar sobre esse paterne tão raro que eu estou falando, eu quero dar um recado para todos vocês que querem dar um upgrade nas suas skins. Galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo site CSGO Magic, então vamos tentar dar uma postadinha aqui e tentar tirar algum skin muito da hora. O CSGO Magic está dando uma força enorme no canal, então eu peço por favor que vocês entrem aqui no CSGO Magic clicando pelo link da descrição. Sério, por mais que você já conheça, já tenha jogado aqui, entra aqui clicando no link da descrição, loga com a sua Steam, faça tudo direitinho. Vocês estarão me ajudando tipo muito, 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 muito. E já que todos os vídeos eu faço um sorteio de pelo menos uma skin para vocês, então me retribuam clicando e logando aqui no CSGO Magic pelo link da descrição, beleza? Então vamos lá, eles me deram aqui 600 dólares para eu apostar e eu vou dar uma dica para vocês. Sempre quando vocês colocarem alguma skin um pouco mais cara, não aposte ela direto. Isso é muito arriscado porque se você perder uma aposta, você já perde tudo. Então vamos fracionar aqui esses 600 dólares em mais ou menos 6 skins de 100 dólares. E para fazer isso é só selecionar tudo, clicar aqui em Exchange. Agora a gente tem que escolher aqui skins de 100 dólares, deixa eu ver o que temos. Beleza, eu consegui fracionar aqui os 600 dólares em 7 itens diferentes. O mais barato custa 21 dólares e o mais caro custa 110 dólares. Por que eu fiz isso? Porque caso eu aposte aqui, por exemplo, essa faquinha e eu perca, eu vou perder aqui 98 dólares. Eu não vou perder os 600 dólares, então fica aí uma dica do cachorro. Então vamos lá, vamos apostar já essa skin e eu vou tentar parar em 2 vezes e meio. Eu acho que chega em 2 e meio. Vamos lá galera, vamos que vamos. Será que chega 1 e meio? 1 e meio já está bom, mas eu vou tentar esperar 1 e meio. Ou será que eu paro em 2? Não sei. Ah, 1,70? Já comecei mal. Tudo bem. Então vamos apostar aqui a nossa skin mais barata de 21 dólares. Vamos lá. Caso venha baixo... Aí veio baixo. Não deu nem tempo de eu falar, para vocês terem ideia. Então vamos lá. Já que eu já perdi bastante dinheiro, eu acho que se chegar em 2, eu retiro, mano. Por favor, chega em 2. Chega em 2. 90. Será que vai 2 e meio? 2 e meio para o pai. 2 e meio para o pai. Chegou em 2 e meio. Chegou em 2 e meio. Tiro. Valeu. Falou. Peguei aqui, ó. Flip, Tiger, Tuf. Beleza. E agora... Não sei, mano. Eu estou sentindo que vai um número bem alto. Vamos tentar chegar em 3. Eu não sei se eu vou ter sangue frio para isso, mano. E eu realmente não sei se eu vou ter um sangue frio para isso. Vamos lá. 3. Por favor. Vai, cachorro. Ah, e 2 e 39. Vamos lá. Vamos colocar aqui essa skin de 100 dólares. Ela é 100 dólares certinho. 100 dólares certinho aqui em jogo. Então, mano. Se eu conseguir transformar em 200, eu tenho que esperar chegar em 2.0. Não vai, mano. Não estamos com sorte. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É você. Você é a minha esperança. Tem que chegar em pelo menos 2.0. Chega em 2.0. Pelo amor de Deus. Que aí a gente volta para 600. A gente fica, tipo, onde começamos. Vai. Boa. Retira, cachorro. Boa. Nossa, ainda bem que eu parei, cara. Ainda bem que eu parei porque... Vejam só. Crashou. Logo depois. Galera, eu vou ter que apostar a Tiger. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que apostar a Tiger. E eu vou parar logo no comecinho. Logo no comecinho, nada. Eu vou parar em 1.20. Já parei. Relaxa. Vaza. Eu não estou com pressentimento muito bom. E agora, só porque eu tirei cedo... Quer ver que... Ah, não. Ainda bem que eu tirei cedo, ó. Eu ia tentar esperar até 2.0. Ainda bem que eu não fiz isso. Mano, 1.5 eu acho que já está um número muito legal. 1.5 já está um número muito, muito legal. Então, vamos lá. 1.5, beleza. Vaza, cachorro. 590. Tranquilo. A gente tem aqui já uma M9 fade. Então, vamos tentar apostar na próxima esses 3 itens lá. E isso aqui vai subir até o palo, cara. Esse vai subir muito. Olha o que eu perdi. Esse vai passar de 10, será? Não, não chegou nem a 5. Galera, 1.5 é o que eu preciso. 1.5 é o que eu preciso. Então, por favor, não cracha cedo. Pelo amor de Deus, não cracha cedo. 1.5, 1.5. Não vou arriscar mais que isso. Não vou arriscar mais que isso. Boa, mano. 725 dólares, cara. Perfect. Perfect. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou segurar aqui aquelas duas facas. Querendo ou não, são duas facas. Então, já está muito bom. E na próxima ronda, eu só vou apostar esses dois itens aqui bem baratinhos. Para finalizar as minhas apostas aqui no Magic. Vamos ver se eu faço esses itens aqui baratinhos, transformar em alguma coisa legal, legal. Vamos ver se eu consigo transformar. Não consegui transformar em nada. Então, galera, sem muita brincadeira. Estamos aqui com 700 dólares. Vocês estão ligados que 700 dólares é muito dinheiro. Dá para trocar aqui, inclusive, por uma carambete Marble Fade Factory New. Então, eu estou de boa ali. Estou tranquilo. Então, é isso, galera. O link do CSGO Magic está aí na descrição. Dá um cliquezinho aí. Logra com o seu Steam. Estarei me ajudando muito. E é isso aí, manos. Agora, bora para o vídeo. Mas a gente já está no vídeo. Enfim, bora lá para o assunto do vídeo e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal. Já voltamos aqui para o game. Vocês viram aí o recado do CSGO Magic. Na minha opinião, o melhor site de skins do mundo. Então, não se esqueçam de dar um clique aí no link da descrição. Enfim, chega do CSGO Magic. Vamos falar aqui dessa skin, desse pattern tão raro que eu estou falando. Aqui, vamos dar uma equipada nela. Boa. Então, beleza. Aqui está a skin. Como eu acho que a maioria de vocês já sabem, essa skin saiu na última coleção, na última caixa da Clutch Case. Eu, particularmente, achei essa skin aqui espetacular. Muito bonita. Vocês estão ligados aí que eu gosto de roxo. Eu amo a cor roxa. Então, assim, eu pelo menos não tenho como não gostar dessa skin. Ela está, mano, muito, muito top. E essa skin, o diferencial dela, o legal dela, é que a posição aqui da lua muda de skin por skin. Então, vamos supor que, sei lá, você e seus amigos compraram 10 Clutch Cases e cada um dropou uma dessa skin aqui. Na skin do seu amigo, a posição da lua pode estar aqui atrás. Enquanto a sua pode estar aqui na frente ou aqui no meio. As skins que tem a lua aqui mais para esse lado, né, mais para a esquerda, pelo menos na minha visão à esquerda, elas são um pouco mais valorizadas do que aquelas que tem a lua aqui para trás. Mas é pouca coisa. A diferença não é tão relevante assim. Mas se você acha que a lua, esse detalhe do patern que eu falo que é tão raro, não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou equipar aqui a skin. Aqui, ó, cadê? Está equipada já. Então, deixa eu abrir aqui o mapa da comunidade. E aí, lá no mapa, né, lá no game mesmo, eu explico para vocês do que eu estou falando. Enfim, abri aqui um mapa muito bonito, que é a Mirage à Noite. Acho esse mapa lindo demais. Assim, é outra coisa, cara. Muito da hora. Eu acho que a Valve poderia colocar esses mapas em alguns momentos especiais, por exemplo. Tipo, época de Halloween. Eu acho que seria legal incrementar no competitivo esses mapas um pouco mais temáticos. Enfim, galera. Essa daqui é a Glock. Eu coloquei aqui os shaders no alto e o modelo de texturas também para vocês conseguirem ver a skin com um pouco mais de detalhe, né? Ela fica mais bonita. Essa skin aqui, ela não é Factor New, nem Minimoware, né? Ela é Fud Tested. Então, é por isso que ela está um pouco desgastada. Só que, mesmo assim, continua sendo uma skin muito bonita. Eu pretendo, um dia, depois de completar o inventário vermelho, depois de completar o inventário verde, criar um inventário roxo. E, provavelmente, essa, com certeza, será a skin desse inventário roxo. Porque ela é roxa. Ela é linda. E agora, eu vou dar mais uma chance para vocês. A última chance de vocês descobrirem aonde está o pattern raro dessa skin. Então, vamos lá. Vou ficar segurando aqui a skin. Vocês estão vendo? Vocês já conseguiram ver? Não viram ainda? Então, eu conto para vocês. É, simplesmente, aquela estrelinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ali tem uma estrelinha. E essa estrelinha é, tipo, muito raro. Vocês não têm ideia do trabalho que eu tive para conseguir essa skin. Não é um pattern que vai deixar a skin, tipo, super mais cara, mas, assim, dobrou o preço dela. Essa skin, Fud Tested, sem o pattern raro, está custando em torno de R$13,00. Já nessa daqui, eu paguei quase R$40,00. Então, sim, eu praticamente dobrei o preço da skin. Eu não, né? O cara que anunciou, não muda muita coisa. Ela não fica mais bonita, para falar a verdade. Eu acho que fica até um pouco mais feia, porque aquilo ali parece um desgaste. Só na hora de inspecionar, você percebe que é uma estrela. Para quem não entende o que é pattern, eu vou explicar para vocês. As mesmas skins do CSGO não precisam ser necessariamente iguais. Então, por exemplo, Facas Doppler. Existe uma Doppler Phase 1, a Phase 2, a Phase 3 e a Phase 4. São quatro fases diferentes para a mesma skin, que é a skin Doppler. No caso dessa skin aqui, existem diversos patterns, porque tem a com a lua lá na ponta, a com a lua da outra ponta, numa posição entre as duas pontas, né? Qualquer que seja a posição. Mudou a posição da lua, já é um pattern diferente. Agora, mudou a posição da lua e tem essa estrelinha, é um pattern totalmente diferente e muito mais raro. Só que, independente da meta de like, sem esse vídeo bater, eu já estou fazendo sorteio dessa skin, só que sem esse pattern, né? É uma skin sem esse pattern, muito mais barata. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo hashtag pattern raro. Comentou aí hashtag pattern raro. Pronto, você já está automaticamente participando do sorteio. Aí, daqui 24 horas, você volta nesse vídeo e verifica se o seu comentário foi fixado. Porque caso tenha sido, manda o seu trade link que eu lhe envio a skin. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, né? Mais um vídeo contando um fato curioso para vocês, né? Não é um fato muito grande. Mas é um fato curioso, então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui são vídeos todos os dias, às 19 horas. Vídeos de CSGO, então se você curte CSGO, mano, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 19 horas. E é isso aí, manos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí